Que ilumina este terreiro, trazendo as curas do reventor Que detalhe dos vícios que me prendem nas ilusões Que ilumina minha escuridão, ó lindo beijafão Que detalhe dos vícios que me prendem nas ilusões Que ilumina minha escuridão, ó lindo beijafão Chegou a luz de pura, anunciando beijafão Eleva esta corrente no mais, por amor Chegou a luz de pura, anunciando beijafão Eleva esta corrente no mais, por amor Estou aqui em nossos pés, eu contendo, hoje me mando Recebo com carinho a luz do mestre no meu coração Estou aqui em nossos pés, eu contendo com seu irmão Recebo com carinho a luz do mestre no meu coração Boa, boa, passarinho, boa, boa, beijafão Que ilumina este terreiro, trazendo as curas do reventor Boa, boa, passarinho, boa, boa, beijafão Que ilumina este terreiro, trazendo as curas do reventor Liberdade dos vícios que me prendem nas ilusões Que ilumina minha escuridão, ó lindo beijafão Liberdade dos vícios que me prendem nas ilusões Que ilumina minha escuridão, ó lindo beijafão Chegou a luz de pura, anunciando beijafão Eleva esta corrente no mais, por amor Chegou a luz de pura, anunciando beijafão Eleva esta corrente no mais, por amor Estou aqui em Vossos Péssicos, com Deus, com Deus, irmão Recebo com carinho a luz do mestre no meu coração Estou aqui em Vossos Péssicos, com Deus, com Deus, irmão Recebo com carinho a luz do mestre no meu coração Estou aqui em Vossos Péssicos, com Deus, irmão Estou aqui em Vossos Péssicos, com Deus, irmão Estou aqui em Vossos Péssicos, com Deus, irmão Estou aqui em Vossos Péssicos, com Deus, irmão